Nós iniciaremos agora o nosso quarto painel do 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Este painel recebe o nome Direito, Tecnologia e Informação. Para presidir o quarto painel do nosso evento e o primeiro painel desta manhã, o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Então, integram este painel e convidamos a compor o painelista professor doutor Wolfgang Hoffmann Rimm, representante da Alemanha na Comissão de Beleza e ex-presidente da Corte Constitucional Alemanha. Completando o nosso painel, convido agora a painelista doutora Maria Eugênia Escobar Bravo, professora da Universidade de Linsa. Com a palavra para as considerações iniciais e condução deste painel, o senhor ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Nós já estamos, como foi já anunciado, abrindo este painel, Direito, Tecnologia e Informação, com o professor Wolfgang Hoffmann Rimm, que é professor da Universidade de Amur, na Alemanha, Diretor do Centro de Pesquisa e Direito Ambiental desta Universidade desde 1998 e diretor do Centro de Pesquisa e Direito e Inovação desta Universidade desde 1996 e foi o juiz da Corte Constitucional entre 1999 e 2008 e hoje é o representante de mãos na Comissão de Beleza do Conselho Europeu desde 2007. Também vai participar do nosso painel doutora Maria Eugênia Escobar Bravo, é docente de Direito da Universidade de Alemanha e coordenadora do Departamento de Relacionamento com a América Latina e internacional, doutorando na área de Direito Penal. Passo a palavra agora ao professor Hoffmann e para sua intervenção. Obrigado. Obrigado. Depois, meus senhores, ao fim haido você. Um dia temon de Bóquela eorpus. Um dia foi o meu dia de Bóquela Ainda não. Com a ajuda da internet, foi possível quebrar o monopólio estatal de informação das ditaduras, as massas puderam ser organizadas, ocorreu uma espécie de democracia direta. A presença pessoal das grandes massas, assim, na Praça Tair, em Cairo, tornou a comunicação, a comunicação na internet também, muitas fotografias foram transmitidas por telefones celulares e permitiram mobilizar e sensibilizar a opinião pública mundial com relação aos acontecimentos no Egito. Se nos anos 70, 80, a internet tivesse tido a importância que tem hoje, provavelmente o fim da ditadura militar teria ocorrido antes. A informação e a comunicação, no entanto, não são apenas temas atinentes à esfera política, mas são temas que ocorrem e são presentes em todos os lugares e são forças produtivas da sociedade. Sem elas, a idade moderna simplesmente não pode ser concebida. No fim do século XX, a internet já pôde ser constatada como sendo a maior revolução tecnológica desde a revolução industrial do século XIX. Com a ajuda da internet, nós podemos realizar diferentes finalidades. Evidentemente, finalidades científicas, mas também finalidades militares, cada um de nós pode comunicar-se com outras pessoas por meio de e-mails, participando de blogs, mas existe também a comunicação de massa pela rádio, pela televisão, mas existem muitas novas formas de comunicação, são, sobretudo, uma espécie de mix de muitas formas distintas de comunicação. As redes sociais mais recentes, como o Facebook, o YouTube ou o Twitter, suscitaram inovações sociais. As novas possibilidades tecnológicas foram utilizadas para que o comportamento informacional das pessoas fosse subjetivo a grandes modificações. Máquinas de busca como a Google e a Yahoo nos permitem, a qualquer tempo, ter acesso ao conhecimento acumulado do mundo inteiro e intercambiar esse conhecimento com outras pessoas. A vida cotidiana, no setor econômico, mas também no setor cultural e interpessoal, já não é mais possível sem a internet. Isso envolve grandes oportunidades, mas também riscos. Riscos à proteção da personalidade dos usuários, riscos referentes ao monitoramento, também à censura, riscos referentes à construção de um grande poder informacional, como ocorre na Google, na Facebook. No Facebook, existem possibilidades de manipulação por meio de publicidade, criação de perfis de personalidades que são utilizados para obter maiores informações sobre indivíduos e, com isso, manipular esses indivíduos. Apesar desses riscos, ninguém hoje quer abrir mão da internet. Muito pelo contrário, a internet também bloqueia outras formas de comunicação. A internet hoje adentra todas as nossas esferas de vida, não importa se escrevemos, se calculamos, se fazemos jogos de computadores, se baixamos arquivos da internet, tudo se baseia na internet. Sim, estamos viajando com o nosso carro parcial e usamos um navegador, um navegador, o nosso instituto também se baseia na tecnologia informática. Hoje existem sistemas de monitoramento remoto, para geladeiras e outros eletrodomésticos. Trabalha-se também no desenvolvimento da melhor utilização de automóveis e caminhões para construir sistemas inteligentes de trânsito, criar redes entre veículos com automotores e, com isso, eventualmente, entender melhor o tráfego. Precisamos contar com a possibilidade que os dados transmitidos por esses sistemas de comunicação não estarão disponíveis apenas no disco vejo do nosso computador. Muito pelo contrário, os dados estão sendo armazenados de forma descentralizada. Existe um conceito técnico, Cloud Computing, a computação nas nuvens, que sugere que os nossos dados pessoais estão armazenados em algum lugar, no espaço, eventualmente invisíveis para nós, e de tal modo que ninguém consegue compreender bem o funcionamento dessa rede. Isso tem, por consequência, a perda de controle, em ampla medida, dos nossos dados. Existem, portanto, possibilidades de desenvolvimento, mas existem também riscos, sobretudo com relação à proteção da personalidade. Já se discutiu muito sobre os jovens que intercambiam informações pessoais em Facebook e YouTube e, muitas vezes, não se dão conta que a internet nada esquece. Tudo que se coloca na internet, em princípio, estará sempre disponível no futuro, podendo ser utilizado também como material comprometedor quando se trata de dar um emprego à pessoa em epígrafia. Essas evoluções também envolvem transformações na área social. Eu me limito a alguns tópicos. Há várias décadas, o filósofo e sociólogo alemão, Jung Habermas, escreveu um livro sobre a mudança estrutural da esfera pública. Hoje, a mudança estrutural da esfera pública deveria ser redescrita. Hoje, deveria se chamar a atenção ao fato de que existem cada vez mais esferas públicas parciais, que a sociedade da informação se fragmenta cada vez mais, e, por outro lado, se forma redes cada vez novas, e que ela intercambia por essas redes conteúdos dos mais variados imagináveis. Existem novas formas de participação social que se dirigem a terceiros, mas não necessariamente a uma esfera pública que mereça esse nome, mas que tem o potencial de explodir. A gente fala em comunicação viral ou virótica, comunicação que se expande como um vírus. Essa comunicação viral é típica para o Vespo, quando a gente consegue mobilizar amigos e mobilizar cada vez mais amigos, de modo que a comunicação se multiplica, acontecem coisas que ninguém pode prever de antemão. Essa mudança estrutural da esfera pública implica em uma mudança estrutural da privacidade, o que no passado era considerado de domínio íntimo pessoal, hoje não tem mais a proteção no Facebook, de modo que hoje nós podemos observar uma maneira de ligar despreocupada com a esfera privada, com isso uma outra avaliação da esfera privada que deverá suscitar consequências sobre a estrutura das famílias. Ao lado da mudança estrutural da esfera pública e da esfera privada, haverá, ou melhor, já existe uma mudança estrutural do direito. O direito com o qual nós escrevemos não poderá apreender adequadamente os fenômenos que eu acabo de citar, se ele não tematizá-los. O que importa aqui é que o desenvolvimento, como tem descrito, é de natureza global. A individualização e a globalização são os polos que definem esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo, são transpostas fronteiras. Há novas fronteiras e há também a obteração de fronteiras tradicionais. O que no passado foi feito pelo Estado, a construção de redes de telecomunicações, hoje está privatizado e a ampliação das fronteiras está ligada a novas formas de construção de redes. O direito tradicional somente apreendeu esses fenômenos de forma muito limitada. A globalização, sobretudo, faz com que o Estado-nação transponha as suas fronteiras tradicionais. O Estado-nação só pode fazer valer o seu ordenamento jurídico no seu território. Já a internet desconhece fronteiras territoriais, razão pela qual as possibilidades de intervenção do Estado-nação nos acontecimentos na esfera internáutica são limitadas. Não se exclui, no entanto, que há garantias importantes para os ordenamentos jurídicos nacionais. Aqui eu me refiro, sobretudo, aos direitos de liberdade comunicacional, ao direito de liberdade de opinião, ao direito de liberdade de imprensa, ambos os direitos fundamentais. Esses direitos de liberdade inicialmente foram direitos de liberdade do indivíduo e em resistência contra a intervenção do Estado na esfera pessoal. Sabemos, no entanto, que a área da comunicação não é apenas um assunto de natureza pessoal, mas diz respeito à sociedade como um todo. A razão pela qual faz parte também do ordenamento jurídico comunicacional que haja, que nós tenhamos consciência da importância da comunicação para a sociedade como um todo. Temos que cuidar também da proteção da liberdade de opinião pública. O Tribunal Constitucional Federal alemão há muito tempo defende e implementa a tese de que os direitos fundamentais comunicacionais são mais do que direitos clássicos de resistência do indivíduo ao Estado. Os direitos comunicacionais fundamentais contêm, como diz o Tribunal, uma tarefa para assegurar a capacidade de funcionamento do ordenamento da comunicação. Essa tarefa é importante com relação à comunicação de massas, foi desenvolvida com relação à comunicação de massas no rádio e na televisão. Mas a ideia é fundamental de que a comunicação se refere ao processo de formação da opinião pública, devendo ser livre para que esse processo seja livre. Essa tese foi desenvolvida pelo nosso Tribunal Constitucional Federal desde o começo. Por isso, falamos na Alemanha que os direitos fundamentais não são apenas direitos subjetivos de resistência do indivíduo ao Estado, mas tarefas objetivas do legislador e do Estado para assegurar a existência dos pressupostos, a subsistência dos pressupostos da liberdade para o cidadão. Importa assegurar que os pressupostos reais do uso da liberdade sejam preservados. Esses pressupostos são um fundamento da democracia, mas são também um fundamento da autodeterminação do indivíduo. Além disso, servem para a orientação na vida profissional e econômica. Por isso, o Estado também deve cuidar da capacidade de funcionamento da infraestrutura tecnológica da qual a comunicação atual depende. Os campos de garantia das tarefas do Estado aumentaram. O Tribunal Constitucional Federal, a Alemanha, defendeu nesse contexto a seguinte tese. Os direitos fundamentais que regulamentam a relação entre cidadão e Estado, ao mesmo tempo, contêm uma ordem axiológica que é importante para todo o ordenamento jurídico, que produz efeitos, ordem jurídica, adentro. As concepções axiológicas devem produzir também lá onde não o Estado, mas indivíduos privados, põem em risco a liberdade. Aqui se fala na eficácia dos direitos fundamentais sobre terceiros. Se nessa conferência se fala sobretudo do tema dos direitos fundamentais de natureza social, creio que também se pode estabelecer uma relação com o que foi dito por mim antes. Pois se há comunicação, é importante para que a pessoa consiga realizar a sua personalidade, desenvolver-se profissionalmente, então é importante também para que se cuide para que os pressupostos reais da utilização desse âmbito real de liberdade sejam criados. É isso que os direitos fundamentais também pretendem fazer em outras áreas. Eu agora arrisco a seguinte tese. O direito fundamental comunicacional também é um direito fundamental de natureza social, cuja implementação deve receber a mesma atenção que normalmente damos a outros direitos fundamentais de natureza social. O direito fundamental de natureza social, importa ativar a riqueza pública e privada da sociedade, fazer com que a riqueza econômica da sociedade seja acessível a todos os membros da sociedade na medida do possível. O que importa também é que os pressupostos do uso da liberdade sejam assegurados na realidade com relação à internet, isso significa também garantir o funcionamento da infraestrutura. O que importa também é proteger as pessoas contra novos donos do poder. Vejam apenas a importância da Google no mundo inteiro. Na Alemanha, 90% dos usuários da internet usam a Google como máquina de busca. No mundo inteiro, talvez 80% dos internautas usam a Google. Então, a Google, de certa forma, tem um oligopólio na comunicação pela internet. A combinação de máquinas de busca, por um lado, e a venda de dados que a Google com isso obtém, parece ser a base de um modelo comercial imensamente bem sucedido. A Google acumula muitíssimos dados de nós. A Google também apreende a espécie da comunicação e mesmo os seus conteúdos e processa tudo isso com um software extremamente sofisticado, de modo a obter novos valores com a ajuda de decisivos, valores que são vendidos para terceiros, para fins publicitários ou outros. ao mesmo tempo, a própria Google usa esses valores. Todos sabem que isso acontece, mas ninguém sabe como isso acontece no varejo, porque a Google se protege. A Google, portanto, coleta uma pretória de dados, explorando-os de forma muito sofisticada. De uma forma que, na Alemanha, estaria proibida ao Estado, e mesmo uma empresa como a Telecom Brasileira agiria, contrariamente ao ordenamento constitucional, se acumulasse tantos dados durante tanto tempo e ilimitadamente. Estamos aqui diante de um potencial de riscos por empresas privadas que, na área estatal, por meio do controle democrático e por novas leis, poderiam ser alterados. Já na internet, existem apenas muito poucos enfoques para limitar esse abuso de poder. Evidentemente, os Estados podem incluir no seu ambiente. Quando a Google mapeou todas as ruas da Alemanha com a ajuda do software Google Street, houve um protesto e aí se examinou até que ponto isso pode ser compatibilizado com as leis específicas de proteção de dados da Alemanha. Mas isso é apenas um pequeno exemplo. Temos novos titulares de poder, mas ainda não dispomos das estruturas que nos permitam lidar com esses fenômenos de tal modo como o Estado sempre lidou. Existe um segundo problema. A própria internet se torna hoje no Brasil. Quanto mais os indivíduos, o Estado, quanto mais os militares, quanto mais as empresas privadas, quanto mais os mercados financeiros estão dependem da internet, tanto mais importante é o funcionamento da internet sem nenhum obstáculo. Sabemos, no entanto, hoje que a internet está sujeita a distúrbios, não apenas causados por hackers individuais que podem invadir bancos de dados, mas diante do fato de que existem possibilidades de paralisar áreas inteiras, assim, por exemplo, quando os hackers conseguiram revelar os dados da Sony ou quando o Facebook durante vários dias foi impedido por hackers para colocar à disposição os seus serviços. Nós já descobrimos que os serviços secretos, especula-se que o serviço secreto norte-americano conseguiu entrar nas usinas atômicas iranianas de tal modo que essas usinas puderam ser paralisadas com a ajuda da tecnologia de computadores. Conhecemos vários escândalos internacionais de aproveitamento, processamento de dados pela internet. Então, nós não estamos diante apenas de truques individuais. Hoje, empresas e estados inteiros avançam sobre a realidade e desenvolvem o potencial para paralisar áreas funcionais inteiras. Isso ainda não é realidade, mas isso é uma possibilidade. E se isso ocorresse, determinadas áreas da atividade econômica e social poderiam ser paralisadas. A crise, então, existente seria muito maior do que a crise financeira que ora avançá-la a Europa e os Estados Unidos. Como eu já disse, esses tempos ainda não chegaram, mas é importante verificar se existem possibilidades de proteger os sistemas infraestruturais com a ajuda do Estado. Os tribunais nacionais e os legisladores nacionais só podem fazer isso em escala muito reduzida, mas eu gostaria de chamar a atenção ao fato de que o Tribunal Constitucional Federal Alemão tentou resolver o problema. Desde o dia 9 de novembro de 2001, houve uma série de leis de combate ao terrorismo que foram declaradas como contrárias à Constituição, pois davam ao Estado possibilidades excessivas de influência dos cidadãos. Assim, por exemplo, no grampeamento de telefonemas particulares, mas também na busca online, de tal modo que todas as comunicações que ocorrem por determinados computadores sejam aprendidas pela polícia e que esses dados, ao mesmo tempo, sejam manipulados, o que criaria novos problemas. O Tribunal Constitucional Federal tentou coibir tais práticas, evidentemente ele não coibiu a utilização da tecnologia de comunicação para o combate ao terrorismo, mas ele cuidou para que fins ilegítimos não fossem perseguidos, que as intervenções atendessem ao princípio da proporcionalidade e que não se pode permitir que o Estado manipule os sistemas de tal modo que a sua capacidade de funcionamento esteja em risco. Evidentemente, essas medidas só funcionam em escala nacional, mas onde elas são tomadas, elas podem motivar outros ordenamentos jurídicos para que desenvolvam ferramentas semelhantes e, assim, a decisão, a sentença do Tribunal Constitucional Federal sobre a parredura online de computadores disse que o indivíduo tem um direito fundamental à confidencialidade e integridade das informações que ele mesmo gera. Aquilo que nós usamos como informação, como sistema, isso deve estar protegido, e isso é uma construção jurídica que está sendo discutida em outros países do mundo, onde há pessoas que estão pensando em adotar soluções semelhantes à alemã. Temos, no entanto, o problema da globalização e da ampliação internacional, dos problemas com a simultânea restrição dos Estados nacionais no tocante ao seu poder de regulamentação. O Estado pode usar as suas redes de telecomunicações para influir aqui. O Estado pode atuar sobre os provedores no seu território, não pode determinar as regras, ele também pode usar o seu direito penal nacional para perseguir penalmente o início dos penais, na medida das possibilidades. Mas existem muitas possibilidades de contornar essa possibilidade. Por essa razão, a proteção nessa área pode ser assegurada mais facilmente por meio da cooperação. Tem que ser garantida e ampliada a cooperação internacional nesse campo, através de acordos mútuos e criação de organizações internacionais. Mas aí surge um novo problema. Os sistemas de comunicação como a internet e as redes sociais não são produtos de decisão dos Estados. A internet surgiu, a bem dizer, com a ajuda do Estado americano, mas foi criada por entidades privadas, responsabilidade privada, e está sendo administrada de forma privada. Por isso, essas instituições como a internet também abriram uma regulamentação que é apenas parcialmente influenciada pelo Estado. Há uma multiplicidade de regulamentos privados. Provavelmente vocês conhecem o que se refere à distribuição de números de ICANN, ou que cabem sob a denominação Lex Informática. Isso é direito privado, criado pelos atores no espaço global privado e ilimitadamente controlado pelo Estado, e de vez em quando engrenado com o direito estatal quando se trata da aplicabilidade dessas leis. Existem muitos fenômenos que na ciência dos direitos é chamado de soft law, ou seja, não criadas pelos Estados em suas instâncias através de normas válidas em todos os Estados, mas regras que valem como normas de direito, mas que não têm origem estatal. Também há a tarefa do direito questionar-se como esse soft law criado de forma privada e o direito clássico podem engrenar um com os outros se é possível essa combinação e se é desejável. Em todo caso, tratar-se-á de, no espaço transnacional internacional, preocupar-se para que as diferentes regulamentações na sua conjunção não entrem em conflito mútuo, levando a disfuncionalidades com consequências problemáticas. Eu chego ao fim da minha apresentação. A globalização e a transgressão de fronteiras não mudam a importância do direito nacional, mas é necessário refletirmos sobre como o direito nacional pode ser modificado, pode ser combinado, engrenado com outros campos de direito, e até que limites, é necessário mudar estruturalmente o direito que atinja a mudança estrutural entre direito privado e direito público. A importância das leis dos Estados continuarão, mas de forma modificada. Também a importância dos tribunais nacionais, como das Supremas Cortes, os tribunais superiores, mas não será apenas isso. Teremos que nos acostumar a perceber desenvolvimentos mundiais e a comunicar sobre os modos de lidar com eles de forma apropriada. Não apenas devemos perceber o que ocorre no setor tecnológico, econômico, político e cultural, mas devemos também perceber o que acontece em outras ordens de direito quanto reações a essas modificações. E teremos que nos perguntar se haverá interfaces entre direitos privados e direitos públicos que poderão cooperar a fazer com que os fluxos de comunicação continuem sendo funcionais dentro da ordem do direito. Necessitamos de um intercâmbio comunicativo, necessitamos de um aprendizado comum também em contexto global. Acho que o Congresso de hoje oferece muitas possibilidades para isso e por isso desejo-lhes muitíssimo êxito neste evento que estamos vivenciando hoje em dia. Muito obrigado. Obrigado, professor Hoffman, por essa excelente exposição que mostra as mudanças que as inovações tecnológicas impõem ao direito e à necessidade de que nós estejamos informados sobre a possibilidade dessas mudanças e sobre a necessidade de que o direito seja adaptado para se manter útil nessas relações. Prosseguimos agora o nosso painel, como eu já havia adiantado, ouvindo a docente de direito, Maria Eugênia Escobar. Bravo, até a palavra. Bom dia. Como está? Tudo bem? Tudo bem? Eu vengo de Paraguai, vecino país, e falo espanhol. Bom, todos se perguntarão o que faz uma paraguaia em um panel com professores alemães. Pois, me gostaria por isso fazer uma pequena introdução, dizendo que he aceitado esta invitação aqui a Brasil por dois motivos. Hoje em dia me encontro sendo minha doctorada na Universidade de Míster, Alemanha, sobre temas de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, como sudamericana, me dão a oportunidade de trabalhar nas relações internacionais com cooperações entre Latinoamérica e Alemanha. Por isso, quando me disseram de vir aqui, para mim foi um honra, porque comecei assim, a conhecer temas atuales que iam mais além dos temas da universidade, em ponências como hoje em dia. Por isso, a mim me gostaria de poder comentar-lhes alguns temas sobre os direitos da tecnologia que se estão tratando hoje em dia na Alemanha. Também, na minha prática, em meu país, trabalhei no Ministério Público, também na Fiscalia de Paraguai, nos temas de delitos econômicos. E por isso pensei que o tema do tratamento dos dados de pessoas e empresas em internet e nas telecomunicações é um tema não só importante para a Alemanha, mas também para o Mercosur, diria hoje em dia, ou toda a América Latina. Pois, desde que as computadoras chegam nas nossas vidas, na economia e na vida privada de cada um de nós, e na internet se está colocando um efeito digitalizador no mundo, em todas as nossas atividades. Em Alemanha, sinto que há uma consciência maior dos efeitos que tem o internet ou esses dados também em forma de delincência. O que quer dizer isto? Podem haver certos abusos no internet para produzir certos delitos. Ao estar na parte prática, um se encontrava com certas dificuldades por ser abogado ou por ser jurista, de não poder conhecer certos términos e também certos procedimentos dentro dos delitos que tenham que ver com internet. Por isso, a mim me gostaria hoje mostrar-lhes em estes pequenos temas, como hoje em dia na Alemanha se vão resolvendo alguns desses casos, alguns desses pontos, e também certos vocabulários que se vão utilizando. O professor havia mencionado muitos aspectos que eu simplesmente vou aprofundar agora. Por exemplo, o que acontece se estes dados que estão no internet não se encontram no território nacional, mas no extranjero? O que acontece? Como, processalmente, se vai ter que trabalhar neste aspecto sem dañar a soberanía nacional. Outro aspecto muito importante é o aspecto da segurança. Quem se encarga da segurança destes dados? Havia dito o professor recentemente que internet é uma empresa privada e que não está, ou que de maneira, tendria que estar ainda maiormente assegurada por o Estado. Por isso, podem ver, vamos a ter uma pequena introdução de nossos temas. Depois, vamos a ver como se faz a interseção das telecomunicações, como se vão tomando certos dados no aspecto da telecomunicação, e como se faz a pesquisa ou a investigação nessas redes de dados. E, por último, me gostaria de ver nos casos de como se utilizam as evidências que toma a autoridade investigativa para o uso de internet. Há vários pequenos problemas allí, não todos estão resolvidos na Alemanha, mas vou contar que aspectos eles tomam em conta em cada ponto. Para isso, a primeira parte, espero não ter horrores em que se possa entender o PowerPoint em português, fala de busca e captura de dados. O que significa busca? Eu aclaro, em espanhol, busca, em português seria pesquisa. Podem entendermos? Igual? Bom, então me quedo mais tranquila. bom, os artículos 102 e 103 do Código Procesal Penal, as autoridades investigadoras fazem um pedido, as autoridades fazem um chamado lhe vai tocar este asseguramento, como se realiza. Vocês sabem que o Ministério Público anteriormente utilizava papeles, essa era a nossa forma de prova. Íamos a um lugar, buscávamos as provas e as guardávamos na oficina e depois as trabalhávamos. Mas hoje em dia, como se faz isso? Como se armazenam esses dados? Que formas tem que ver, tanto que esses dados, como lhes disse, podem ser que estén no território nacional, digamos Brasil, por exemplo, ou podem ser que os dados estén no Estados Unidos ou Alemanha. O termo buscada, em alemão, também fala de buscar em cada rincão, em cada ponto, e rastrear. Ou seja, que há que ser casi olfateando de que vamos a ir a encontrar. Como isso não se sabe, uma pessoa não sabe se realmente neste ordenador ou computadora estão os dados que estão buscando. Existem certos limites para estas busquedas. O Ministério Público não pode buscar simplesmente porque lhe apetece ou porque lhe é divertido, porque também há dados personales, provavelmente, nos lugares onde se estão buscando. Então, o governo alemão tem filtrado essas incompatibilidades nas busquedas para o Ministério Público, por exemplo. Allí entra o papel do juiz que ele terá que autorizar essas busquedas. E também, assim, a vez que se incautam, por exemplo, discos, discos fijos, se diriam, ou computadoras, que limites legais há para esta busqueda. Por isso, vamos a ver também outro ponto que fala do almacenamento de dados no território nacional. Existem dados que se podem recuperar localmente. Se pensam como iria uma autoridade para buscar dados locales, se tendria que referir sempre a sua instituição jurídica local. Para esta busqueda de dados, também tem que ter em conta quando se vai identificar a uma pessoa que depois pode ser acusada. Porque em um momento, nós não temos a uma pessoa determinadamente identificada, mas temos uma leve sospecha de que talvez tenha um grupo de pessoas ali. Por isso, o governo alemão, digo eu, estou refirindo-me aos estudos que eles fizeram, falam também de os problemas que existem de almacenamento em uma nube, que seria o cloud computing. Almacenar em uma nube dados que realmente não se sabe onde estão. Al princípio, estes programas podem estar em um servidor externo. E por isso, se pode ver que tanto existe uma convenção contra a delincência cibernética do Conselho de Europa, que é do ano 2001, que havia mencionado o professor, e aclara que os governos podem ter acesso a estes dados. Como os diferentes governos podem começar estas busquedas? A través de diferentes medios. Uma coisa muito conhecida é a busca através da luz. Uma pesquisa, porque fala do termo luz. Simplesmente se vê listas de dados. Não se estão falando ainda de pessoas. Se estão falando dos servidores, que todos têm números, e também direções no internet. Vocês sabem, no final, no futuro somos todos um número. E, depois, este número se vai colocar em conta com o nome de uma pessoa que talvez vai ser investigada. Bom, também, esta forma de busca tem uma pequena desventaja, já que poderiam haver perdidas de dados durante esta busqueda para uma investigação. Outro ponto muito importante é que também pode ser que os arquivos estem em um subservidor, quer dizer, estem alquilando um espaço informático e estem sendo guardados ali. Normalmente, os bancos têm dados de pessoas arquivados em outros sistemas de informática que tampouco não estão no país. E o professor já havia mencionado outros casos que não vou repetir. Mas existe a maneira também, então, de se for, no caso de telecomunicações ou correos electrónicos, de guardar, almacenar, entende? Guardar, almacenar, estes e-mails que depois se podem seguir investigando. É aí que o Código Procesal Penal alemão, no artículo 110, menciona também com a Constituição que se poderia estar violando a privacidade das pessoas. Porque se para investigar tendriam que guardar os correos electrónicos, habriam dados que estariam violando a privacidade das pessoas. Por isso, o governo alemão menciona a prohibição de uso de estas provas. Se han anulado 20 processos anteriormente na Alemanha, debido a que o procedimento estava mal feito. Então, se podem imaginar o escândalo que habrá sido. Agora, estes pontos não só afetam a Alemanha, também poderia ser que estes dados...